Galera, vocês viram o novo vídeo do Mega Mamute? Meu, parece polêmico o negócio. Dá uma olhadinha aí! Seis vídeos, né, galera? O mistério tá no ar, então a gente já pode esperar alguma coisa pro Black Friday, que o Mega Mamute vai ter coisa boa pra gente. Então, ó, tem menos de um mês o Black Friday, fica esperto, espera, e vamos ver o que vai ter de promoção que a gente vai atualizar vocês.